Me deseja boa viagem. Eu me atrasei, mas agora eu vou mesmo. Acho bom, Simuti. Boa viagem. Obrigado. Aqui tem pão, frutas, água e vinho, tudo nas quantidades necessárias. Fico muito agradecido, Garrigio. E eu, então? Simuti, o oficial que vai acompanhá-lo está aguardando para partilhar. Tô a tua confiança? Posso garantir que sim. Mestre, quantas oferendas aos deuses, como é que o senhor vai fazer sem a minha presença? Não se preocupe, Simuti. Eu me arranjo. Cuide apenas de cumprir bem a sua missão. Vamos precisar muito da proteção deles, mais do que nunca. Claro que sim. Já disse algumas vezes, mas nunca é demais repetir. Essa missão requer sigilo absoluto. Direi que Simuti foi ao templo fazer oferendas a meu pedido. Eu sei. O verdadeiro motivo da viagem não pode chegar aos ouvidos do rei. De maneira alguma. Vai logo, Simuti. Te cuido. Mestre. Vou sentir muita saudade do senhor. Espero que o senhor também sinta de mim. Serão apenas poucos dias, Simuti. Os sentimentos não dependem do tempo, mestre. Vamos. Pai, eu vi uma conversa esquisita. Ih, que conversa, garoto. Estão falando sobre a morte dos filhos priogênitos? Primogênitos. Do que estão falando? Conversa de adulto, menino. Não liga pra isso, não. Fala, pai. Não sou mais criança. Quero saber. Você tem razão. Você e seu irmão já são dois rapazinhos. Vocês merecem saber. O que você ouviu é sobre uma nova praga que Moisés anunciou pra forçar o rei a nos deixarem embora. Mas quem vai morrer? É, pai. Quem são esses priogênitos? Rogênitos. É o filho mais velho de uma família. Ah, ainda bem que eu não sou o mais velho. Então, eu vou ter que morrer? Não. Claro que não, menino. Deus falou o que precisamos fazer pra proteger nossos filhos. Você vai ficar bem. Não se preocupe. Agora vem cá. Deem um abraço pro seu pai. Eu agora estou acreditando de verdade que nós vamos embora. E quando chegarmos a Canaã, nós vamos morar juntos outra vez numa casa bem bonita. Promete? Vai. Vamos morar juntos de novo? Claro que eu prometo. E Canaã, pai? O que é que tem? É longe? Vai demorar pra chegar lá? Vai demorar. Já me deu até a sede. Deixa eu beber água pra gente... O que é que é que tem? O que é que tem? Todo mundo... Você tá certo. Moisés tá usando o medo pra tentar fazer o soberano ceder. Eu não estou tão certo disso, ônibus. Não Sérgio deu garantia sobre a vida do herdeiro do trono, Eken? Vocês vão ver, logo os hebreus vão acabar desistindo dessa história. Até parece, Yuri, que você torce que seu povo continue escravizado. Eu torço pra que minha família não parta pra longe de mim. Com eles na vila e você aqui no palácio, eu acho que você já tá longe da sua família, né? O fato é que os deuses não foram capazes de impedir as outras pragas. Não vejo porque seria diferente dessa vez. Mas quando a noite se aproxima, eu fico apavorado. Achando que pode ter chegado a hora. Mas o soberano pode dizer o que quiser. Eu continuarei protegendo meu filho e ficaria ao lado dele. Eu sou da mesma opinião, Ikenny. O rei acha que está ganhando essa batalha, mas eu não vou apostar a vida de Shibali nisso. E você, Yuri? Vai apostar a sua?